Pira Ramírez, camisa número 8, a Passos Lentos, agora sim na bola, bateu pra fora! Bate e dá um chutão por ali, Jax. Jogo truncado agora. Sobrou pra Diego, boa bola, pra Lucas de Sade, longe, passa do lado direito do gol! Uma bela finalização do camisa número 7, não quer deixar barato, vem chegando pelo lado direito. Ramírez na frente pra Marcão, devolveu pra Ramírez, sai da Alberson! Cirúrgico goleiro do Joinville Esporte Clube, porque tava Lucas de Sá, abriu pra Mike, agora pode chutar Mike, bateu por cima do gol! Tinha a opção do cruzamento, porque tava Alisson, Mira e o Diego ali também, mas o jogador pegou de frente e quis bater o meu amigo Juca Miguel. De frente ali é complicado, é claro que ele tem a opção de fazer. A Passos Lentos agora, caminhou, correu pra bola, bateu! O Renan! Perde o pênalti a equipe do Joinville Esporte Castro. Timurou de forma equivocada, Marcelo de muito longe, na trave! Que pancada do jogador do Pelotas! Finarel, ele contra o Charles, vai invadir a área. Numa na mano, passou pelo meio, tentou o chute, tira o Charles. Na finalização, passa do lado esquerdo!